Tem aquelas viagens, queria desligar Olha aqui pra mim, deixa eu ver O que? O que? O que? O que? O que? Segura o dragão Foi a frete? Foi 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Zzzzzz Zzzz Zzzzzz Zzzz Zzzzzz Se inscreva no canal E como que ele não entrou? Eu escorreguei atrás desse homem, perdi a frente e blá! Sai rasgando no chão, não deu tempo de ninguém chegar ainda, levantei rápido e fui atrás Tem? De novo lá? É esse homem todinho, parece com tu Olha o Chai! Olha o Chai! Tá dobrou escarado! Se puder ligar pra lá e dizer que pode... Fogando as formas Aí nova senha! A voz vai ter deixado... Vai ter na mulher! Vai ter filmado! Vai, vai, vai! Vai, não tem que ir! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Não tô afim de rengar não, velho! Tava afim de andar de moto! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Era mais massa a gente ficar em outro canto, viz! Passa os dois na perseguição Não tão perto pra não se molhar Mas não tão longe Sim, mas na perseguição Que banho Que banho Tá tudo bem? Como é que tá? Ele deu a frente Olhou esse ano na primeira e foi? Foi, ganhei muito Mas foi massa Já a frente aqui sumiu Eu não quis botar o pé Tá tudo bem? Tá tudo bem? O joelho tá doendo? Caralho, do nada Perdeu a frente do nada Ele entrou muito de lado Pegou numa grama, né? Caralho, foi doideira É muito rápido, o cara esquece como foi Só na filmagem agora Aí eu fiquei tentando ver se a linha ia voltar Mas voltou Só na filmagem agora Xiii Maria Tem que terminar o dia com uma drena Sempre é o que leva os caras pro mau caminho Aí quem foi a ideia? A ideia é de Pepe Eu cobrei um fruticinho Tá no estilo, não viu o mergulhar Aqui é o cara flutuou agora Foi 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 Agora só fui desse Não é Saraúda? Agora tem que ficar lá Não é polímpico, mano Aquele é tão preenchido Suspensão, pneu, chifado, caralho E aquele é R$120.000? Ele é R$120.000,00 O resto tá com R$150.000,00 Ele vai parar Xiii Caralho, é um monstro É o comediato aqui do estado Da cidade de Pajamirim Olha só ele trabalhando Da espera De 2001 Protestar Trinta ... Seis Tof ... Corregar ... Não pode ir ... Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caralho 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 O que você está fazendo? Vai, velho! Vai! Descobriram a linha do embalo Por isso que ele disse, eu vou subir agora, tu vai ver Poderoso, hein? Altas imagens Temos uma linha do rails Olha os corros! 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 Olha os corros!